Quero pão repartido a todos irmãos Quero o som nos ouvidos, toda atenção Peço paz e respeito a quem tem o dom Mas com o alma e direito traz o que é bom Ao vivo, tranquilo, há cores no pão De graça pra massa é satisfação O bebado gosta e sente emoção O bico de coça não apoia a missão Eu não preciso que me pague o pão Não preciso das presenças que me fazem mal Necessito a verdadeira vibração real Do a pausa o que é sincero e natural Vivo da conversa do fundo do meu quintal Sigo a estratégia do plano espiritual Ouço as mensagens do profeta original Sem malevolência, turbulência, infernal Nem vem que tem Não preciso invejar ninguém No clima tô sem Tá legal, tu tá bem Na conversa de vá, já não sei quem é quem Do amigo ao inimigo tudo tem A maldade canta como se fizesse bem Irmãos escravizados que a cachaça faz refém Irmãos acorrentados nessa vida sem vintém No clima nosferato dessa terra de ninguém Alguém tem que fazer bem Quem que tem o dom coragem Alguém que vai além Salve-nos também, mas só quem tem o dom coragem Lewis, Christian, Marnell, UK I'm from Melbourne, Australia, Slash, Stockholm, Sweden Quero o pão repartido a todos irmãos Quero o som nos ouvidos toda atenção Peço paz e respeito a quem tem o dom Faz com alma e direito e traz o que é bom Ao vivo, tranquilo, há cores no tom De graça pra massa é satisfação O verbado voz que sente emoção O bico de costa não apoia a missão, não Eu não preciso que me paguem pau Não preciso das presenças que me fazem mal Necessito a verdadeira vibração real Do aplauso que é sincero e natural Vivo da conversa do fundo do meu quintal Fico a estratégia do plano espiritual Ouço as mensagens do profeta original Sem malevolência, turbulência, infernal Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Alguém que vai além, salve-nos também Mas só quem tem o dom coragem Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Quero pão repartido a todos irmãos Quero som nos ouvidos toda Atenção, peço paz e respeito a quem tem o dom Faz com alma e direito e traz o que é bom Ao vivo, tranquilo, há cores no tom De graça pra massa, satisfação O bebado gosta e sente emoção O bico de costa não apoia a missão, não Eu não preciso que me paguem pau Não preciso das presenças que me fazem mal Necessito a verdadeira vibração real Do aplauso que é sincero e natural Vivo da conversa do fundo do meu quintal Sigo a estratégia do plano espiritual Ouço as mensagens do profeta original Sem malevolência, turbulência, infernal Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Tem que fazer bem, quem que vai fazer Quem que tem o dom coragem Alguém que vai além Salve-nos também Mas só quem tem o dom coragem Tchau, tchau, tchau Obrigado.